Depois de um certo delay por parte da Valve, saíram as cápsulas, os adesivos do Major Copenhagen em 2024 Os adesivos que a gente tava tanto esperando, galera O que eu mais tava hypado, tá? Que eu vou direto nele aqui, sem mancada É o coi holográfico Esse sticker, ele ficou exatamente do jeito que tinha vazado antes, né? E alguns acabaram sendo alterados Isso porque eu fiz um vídeo aqui no canal, antes das cápsulas serem lançadas, né? Mostrando os inspects das game files, os arquivos que tinham vazado, né? Dos stickers A Valve demorou um pouco para lançar essas cápsulas aqui dentro do jogo Pensou que por problemas de copyright, com as logos, tá? Com tipografia de algumas assinaturas, enfim E agora a gente tem aqui, ó, cápsula Legends, Challengers e Contenders Tanto dos times quanto das assinaturas E eu tava muito hypado por alguns stickers Já percebi que alguns foram alterados Por exemplo, aqui, ó, Virtus Pro Glitter Não tava assim, ele tava tudo laranjão, pelo menos o que tinha vazado, né? Mas tem algo novo aqui no efeito glitter dos stickers Copenhagen 24 Que é a lua e a estrela, né? Esse efeito glitter de lua e estrela Dependendo do glitter, dá pra ficar bem mais aparente esse efeito, né? Das luazinhas e estrelinhas Isso é algo novo Desses stickers glitters aqui, ó, de Copenhagen 24 Dá pra gente reparar que realmente tem ali as estrelinhas e as luazinhas, né? Fica, tipo, um monograma bem legal, bem interessante, bem brilhante Mas, ó, vindo direto ao ponto Que é, pra mim, o mais interessante, assim Os adesivos holográficos Da Navi, provavelmente o melhor holográfico de todos, tá? Um dos top 3 stickers desse camp O da Virtus Pro, acho que perdeu um pouco do laranja Não ficou tão sensacional Na G2 tinha um vermelhão no meio do sticker antes Que tava bem legal antes Da Face tá perfeito Da Game Spirit tá perfeito O sticker da Vitality tá bem alegre Desse major aqui, gostei Dá pra fazer uns crafts bons O Ozzy é um sticker bom, complex Cara, legal, legal, legal Esse evento holográfico novo aí, 2024 A logo da PGL, talvez, é um dos melhores stickers holográficos E a galera tá querendo aplicar essa logo, mano Impressionante Pela primeira vez, o sticker do Major é top Já, já eu vou passar para as assinaturas Mas, ó, antes vamos ver os outros holográficos Cara, o da Cloud9 ficou inovador Eu acho que vai ficar legal, assim Em skins azuis E, basicamente, a galera vai craftar pra caramba, mano Por causa da borda diferente Temos o da Ence O da FURIA que ficou desse jeito Muita gente tá falando que é um dos melhores stickers da FURIA E tem umas cores inéditas aqui, realmente, nele Tá, o holográfico O da Heroic piorou um pouquinho Conseguiram dar uma cagada naquele sticker Tá bom Esse Apex é um dos grandes destaques aqui também Diria que o sticker top 2 aqui de todos, cara Muito, mas muito bom mesmo O Apex holográfico E o da AGL Eles tiraram o azul aqui do meio do sticker Ficou um pouco mais feio, digamos assim Feliz por terem mantido o Apex Glitter Laranjão desse jeito Acho que é o glitter mais da hora aí do camp, tá E mexeram no glitter da FURIA Que antes estava cinza aqui no centro Porque tem aí, a princípio Como você configurar uma skin Tipo com um glitter aplicado Junto, por exemplo, aí Com um sticker holográfico, né Um deles meio que raspado Ou você pode fazer um glitter Junto com o Gold Eu ainda não testei ao certo, tá Não quis testar antes Porque eu até vi como é que ficava e tal Só que não tinha certeza Se os stickers iam ficar daquela forma E ó, o Cloud9 Glitter Talvez seja o glitter mais top desse major, cara Eles conseguiram elevar o sticker glitter Na minha opinião, assim Agora ficou mais insano ainda, mano E a Capsa aqui Cara, essa daqui promete Talvez pelo core holográfico Tipo, essa daqui pra mim É a Capsa que tem o sticker mais belo Eu vou abrir algumas dessas aqui Porque se eu dropar um coi Eu já vou querer aplicar alguma skininha Eles alteraram o coi glitter, tá Ele preenche menos agora Ele tem basicamente só o traçado Mas de qualquer forma Tá muito insano também E aí, alguns adesivos aqui Ó, o da Pen Ficou meio básico O da Imperial continuou igual O Mongol, o Zankal Ó, esse da Static tá muito bom A gente tem o da Legacy Que tá sensacional Nossa Cara, esses stickers holográficos Estão realmente muito bons O Imperial Glitter parece muito O outro Imperial Glitter Que a gente já tinha Mas com estrelinha e lua, né Esse efeitinho novo E no mais, eu gostei demais Desses stickers Não tenho nada a reclamar Agora, quanto às assinaturas Eu acho que a assinatura do Donkey É uma das mais famosas aí Desse Major de Copenhague 2024, né Ela ficou simples Mas legal Acho que a logo é bem simples É uma das mais famosas É uma das mais famosas Talvez a segunda assinatura mais famosa Seja a do Monas E sempre fica muito cara a assinatura dele do Major E a do Hopps também Sempre fazendo sucesso, né? Com certeza a gente vai achar muito easter egg Muitas assinaturas que acabou passando Alguma paradinha ali diferenciada Temos aí as assinaturas dos players da FURIA O Art, o Cello, o Fallen O Cacerato e o Yuri Ficaram bem legais, cara Ficaram bem legais Gostei, gostei O que o Cacerato fez? 1962 Essa logo aqui do Sticker Ficou muito massa, mano A assinatura dele ficou muito boa Aqui ó, vamos ver as assinaturas aí Dos outros Pro Players brasileiros Se a gente tem algum desenho maneiro Algum easter egg Bem interessante isso, cara Da Imperial ficou muito bom também o Sticker, tá? É isso, o No Way conseguiu colocar lá os Biceps E o Vini Salsichão, mano Engraçado Muitos Stickers bons de assinatura, galera A gente vai ter que olhar realmente com calma, tá? Mas assim, muito da hora, velho Eu acho que tem muito potencial pra Crafts aqui Essas assinaturas, né? Principalmente porque você pode colar os Stickers em qualquer lugar E fazer novas palavras, digamos assim E olha, a assinatura Gold do Donkey tá 2 mil reais na Steam Algo que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte Eu parei de pensar que Sticker de Major é investimento, tá? Como esses Stickers simplesmente são gerados em uma quantidade absurda Durante os primeiros meses E principalmente as cápsulas ficam estocadas em quantidades Cara, que ninguém consegue nem contabilizar direito Então eu acabei parando de investir em adesivos Tipo, porque realmente não é algo muito lógico Às vezes vai simplesmente pela emoção Esse mesmo é o Sticker que Durante as primeiras 24 horas Eu acompanho o preço Ele tá vendo que 60 e 70 reais Dois dias depois já tá perto de 90 contas Inclusive o amigo meu comprou alguns pra fazer um Crafts Ele pagou bem mais barato do que tá agora Mas eu tenho certeza que daqui 7 dias O preço dele vai estabilizar E a gente vai descobrir o verdadeiro valor desse Sticker Mas assim, eu realmente acho que esses Stickers do Major Tem um potencial de Crafts muito grande, tá? O amigo meu literalmente na hora que lançou a cápsula Comprou 4 Koi holográficos e Tacou na Kha Inheritance Que eu acho que ficou um Craft muito bom Talvez esse aqui tenha sido o primeiro Craft no mundo aí Com 4 Stickers Koi do Major Copiado em 2024 E eu já tinha analisado esse skin Na verdade tinha mandado print pra ele antes E tinha achado simplesmente sensacional Ela tem cara de tipo assim, high tier Se liguem só, o negócio ficou realmente Muito bom Você bate o olho e você não entende Primeiro porque é uma K nova Combinada com um Sticker novo, né? Então assim, é claro que também você pode girar o Sticker Você pode tentar fazer um Fake Titan holográfico Mas ele é aplicado dessa forma Sem muita firula Sem ficar aplicando 5 Stickers, tá? Só os 4 padrãozinho Eu achei que ficou muito, mas muito bom, cara Um potencial aqui grande demais Pra esse Sticker aqui a longo prazo Tô até meio bolado que o preço dele subiu Devia ter comprado alguns Já que nas primeiras horas aí de lançamento das cápsulas Ele realmente tava entre 60 e 63 conto, tá? E ó, rapidamente ele subiu aqui Para mais de 90 reais no momento Você é louco, velho? Olha isso, dá pra ter pego um monte aqui Mas eu acho que volta nessa média aqui de 60 e 70 reais, tá? Eu não acho que vai ficar estável sem conta esse adesivo E a galera tá realmente começando já a aplicar esse Sticker nas skins, tá? Aos poucos, os Crafts vão sendo registrados na data base Essa M4 Blue Fosfer foi feita aqui Com 5 core holográficos Que eu acho que foi muito mal feita, mas tudo bem Temos uma Gangneer Que o Backscope dela tá basicamente coberto pelos core holográficos E ficou bem interessante, velho E temos um Craft numa AWB Medusa também Com 4 core holográficos Eu acho que ninguém entendeu o real potencial desse Sticker até o momento Tirando o meu amigo que aplicou lá na Kai Enheritance Realmente aqui eu acho que ele criou algo que é tendência E depois de eu postar esse vídeo aqui Eu espero que vai ter uns 5 ou 10 Crafts sendo feitos nesse estilo aqui Porque realmente ficou muito bom Eu fiz alguns outros testes também, tá? E eu acho que esse é um Sticker que vai muito bem também aqui Com uma Cannon Rider, por exemplo Você pode fazer um Craft que parece muito high tier Gastando não muita grana, né? Espero que permaneça nesse preço Sticker pelo menos E aí o outro Sticker que eu tô achando que realmente É um dos mais fantásticos aí É o navio holográfico Eles conseguiram fazer um navio holográfico bom dessa vez Isso porque, sei lá, geralmente O Sticker holográfico da navi não tem efeitos muito completos E tem umas cores meio pobres, digamos assim Dessa vez, cara Acho que o Sticker ficou sensacional Tá entre os meus 3 Stickers holográficos favoritos aqui desse Major Uma pena que eles arrancaram fora aquele Sticker do Pandas Que daí sim Eu acho que o navi nem entrava no top 3 Mas ó, já fizeram 3 Crafts com esse Sticker aí, tá? Aplicado em grande quantidade Um foi esse Craft nessa Desert Hydra A galera tá começando a fazer essas maluquices no Scope, né? Mas eu acho que em breve eles aprendem E aí, já tem esse Craft aqui feito aí no primeiro dia, né? Uma AK Aquamarine Revend com 4 Apex holográficos de Copenhague 2.24 O Sticker tá realmente muito bom Eu acho que é o meu segundo Sticker favorito aqui desse Major, cara A gente já tinha Apex holográfico no CS, né? A gente teve ele também em Paris 2.23 Que também era um Sticker muito lindo Mas eu acho que aplicado na skin eu gostei um pouco mais desse aqui de 2024, tá? Feito pra Cersei 2, digamos assim, né? Cara, ficou muito, mas muito bom mesmo Detalhe, esse Sticker tá custando apenas 16 pila no momento Então assim, é até maluquice o Coi tá custando 100 reais, galera Cuidado, cara Alguns preços eu simplesmente acho que não são sustentáveis, tá? Pra alguns Stickers E como nessa primeira semana tá tudo travado, digamos assim As pessoas só tão vendendo no mercado da Steam, né? Não tão vendendo em mercados fora da Steam Os preços realmente não tem uma base correta, tá? Então ainda pode tá um pouco errado Alguns Stickers podem tá basicamente overpriced E outros podem tá custando menos do que eles deveriam custar E tem um grande potencial de subir A gente pode procurar esses Stickers E ó, o holográfico mais caro do Major É a assinatura do Donkey Que tá custando 300 pila Tudo isso, mano A gente tem o Sticker da LinVision holográfico Custando uma paulada É o Sticker de time mais caro Tá custando 120 reais Eu não sei o que a galera tá vendo Se é uma manipulação Se é um potencial muito grande de craft Realmente esse Sticker tem cores holográficas muito boas Mas 120 pila Eu acho que não vai ficar nesse preço, não Esse Sticker tá muito caro também Que é a assinatura do Zack aí Da LinVision, mano Tá 200 e poucos reais E eu não tô entendendo exatamente o que é a assinatura dele Mas tudo bem E temos por um preço alto, digamos assim, ainda Cloud9 e Team Spirit holográficos E bom, já que um dos melhores Stickers aí Pra conseguir nesse momento Seria o LinVision holográfico Eu vou abrir uma dessas cápsulas aqui Que dropa ele E tá nessa cápsula também com o holográfico Esse daqui eu queria muito tirar Eu não tenho uma recordação muito boa De abrir cápsulas não Porque teve umas vezes aí que eu abri Acho que era umas mil cápsulas E não vinha nada de bom De jeito nenhum, tá ligado? Tipo um azar infinito Assim, um azar tremendo Mas, cara Se vier um Sticker holográfico O LinVision, né? Nessa faixa de 100 pila aí Tá muito legal, mano Bora, bora, bora Glitterzinho, tá bom Eu aceito, eu aceito E sobre investir nas cápsulas, galera Temos que esperar aí Não sei se a Valve vai manter O desconto de 75% Como eles sempre fizeram, né? Então, só o tempo vai dizer Eles atrasaram dessa vez as cápsulas Mas a gente não sabe nada ainda Sobre o desconto Se vai ou não vai rolar Assim, na minha opinião Eu acho que o lucro que a Valve tem Realmente é quando eles ativam Esse desconto das cápsulas Então, talvez eles não estavam Preocupados em atrasar um pouco O lançamento delas Porque, né? Quando for lançado o desconto Eles podem compensar, digamos assim Que pena que não veio Esse Sticker holográfico, mano Tá de sacanagem Não peguei nada holográfico até agora, na verdade E nem o cheirinho de gold Mas, na moral Eu acho que pra eu abrir Uma grande quantidade De esses cápsulas aqui Ah, do lado do Coi, mano Tá de sacanagem Pra eu abrir uma grande quantidade aqui Sem ficar triste Tem que dar um descontinho gostoso, mano Um descontinho que o negócio Vai custar um real Aí sim A gente abre um monte sem dó Tá ligado? Porque ficar dropando Esse Sticker de centavos aqui da Valve É duro Oh, outro Glitter E não dropou o Coi Porou do lado de um Coi holográfico Era o Sticker que eu queria pegar E ele não veio Legal, legal, beleza Vai, um holográfico Um holográfico Pelo menos um, velho Ahá, mano Coi paper, velho Última cápsula Nada de holográfico Nada de holográfico pra mim Vou abrir mais três, mano Nas duas primeiras vai vir paper A terceira vai vir holográfico Fica vendo, ó lá Paper Pode me dar um paper de novo Tá tudo certo Batata frita Na terceira dá certo A terceira sempre é a melhor Ah, tá bom, tá bom, tá bom Quase, quase eu glit Então tá aí Temos agora os Stickers Que legal, galera Finalmente Mano, eu esperei E agora eu acho que Eu vou fazer alguns Crafts Então me aguardem Que eu vou colocar as mãos aí Em alguns holográficos Pra fazer alguma coisinha Com os skins no meu inventário A gente se vê na próxima Tamo junto Falou E agora eu vou colocar as mãos aí